Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, galera, fazendo esse vídeo aqui, até porque eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, e foram comentar aí no vídeo, cara, o YouTube só me notifica do... Tem um conha de gente que fala, pô, vídeo bacana, coloca opinião e tudo mais, só que sempre a galera que reclama de alguma coisa é a galera que o YouTube notifica. É impressionante, aparece na barra, manda até notificação por e-mail, quando os caras, sabe, mete lenha no vídeo. E aí o cara escreveu assim, ah, vídeo do teu canal só para movimentar canal, assunto sem relevância e nenhuma verdade. Bem, o Nostradamus aí da internet, parece que não estava muito certo, porque, inclusive, até a ESPN fez uma matéria sobre isso hoje. E o Rodrigo, dirigente do Flamengo, tweetou sobre esse assunto também. Bem, o seguinte, o Rodrigo, ó, é um dos dirigentes do Flamengo lá, ele tweetou aqui, ó, respondendo um torcedor sobre a possibilidade do Flamengo virar uma... essa é a F, né? Sociedade Anônima de Futebol. E aí, ó, ele colocou aqui, ó, ele respondeu aqui, o Twitter do cara. não fui eu, quando ele estava falando sobre a questão de se tornar uma sociedade anônima, mas isso é totalmente viável. Ser sócio de um clube como o Flamengo seria um grande negócio. ajustes na governança seriam necessários, mas seria possível. Não que esteja confirmando o nosso interesse nesse modelo, apenas falando uma tese. Nesses assuntos, quem fala é o Landim. E aí ele já jogou a bola ali pro Landim. Por outro lado, o Marcos Brás, ele é contra isso, né? Inclusive ele fala aqui, ó, eles continuam a matéria falando a respeito disso. É uma piada, né? Da maneira que o Flamengo está estruturado, frase do Marcos Brás, isso, né? Eu tenho certeza que o caminho do Flamengo não é a SAF. Por preço de jogador, eu não quero saber o que pagou no Vasco, Cruzeiro ou Bahia. É outra prateleira. Não vou dizer patamar pra não copiar o Bruno Henrique. Cara, eu acho que realmente, da maneira como o Flamengo está, estruturado, pensar em SAF, não faz sentido mesmo. Até falei isso no vídeo de ontem, que eu falei que isso poderia virar mais um, se tornar mais um negócio do que realmente valorizar o clube. O nosso grande medo de às vezes o clube ser comprado por esses grandes bilionários, trilionários empresários aí do futebol, é justamente o Brasil virar apenas um comércio de exportação de jogador e valorização. E não de valorizar o clube em si. Ah, Neto, mas o clube também é valorizado quando você tem a valorização do seu elenco. Aí depende. Aí depende. Depende muito. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende muito do modelo de gestão. É aquilo que o Rodrigo falou aqui, entendeu? Depende muito do modelo de gestão. Você vai tornar o Flamengo apenas um branding, apenas uma marca, ou você vai tornar ele realmente um clube ainda mais vitorioso? você vai valorizar ainda mais uma tradição que começou lá atrás por pessoas apaixonadas, que é a tradição dos clubes brasileiros hoje, entendeu? Então, eu trouxe aqui o vídeo só pra falar um pouquinho, cara. Eu sempre tento colocar aqui no Opina Porco um vídeo de opiniões, é um canal de opinião, sobre assuntos que sejam legais, interessantes, da gente discutir, debater. E esse foi um deles. então assim, eu não tô trazendo um vídeo aqui sem fonte, sabe, criando matérias da minha cabeça. Não. São coisas realmente que acontecem dentro do futebol. É isso daí, pessoal. Obrigado pelo apoio de todo mundo que sempre tá assistindo, que sempre tá comentando. Mas, cara, o YouTube só me notifica daí. O YouTube só me notifica em comentário acima. É, mas é isso daí. Forte abraço, galera. Valeu. Coloca aí nas opiniões, né, o que vocês acham de tudo isso. Abraço.